Oi, tudo bem? Oi, tudo! Ah, é bom te ver hoje hoje, Kelly. É bom te ver hoje de novo, Kelly. E como foi a cena que fizemos a última vez? E como foi a cena que fizemos da última vez? Eu gostei muito. Foi muito difícil para você? E não foi muito difícil para você? Não, foi bem gostoso. Não, foi muito bom. Então, você quer f*** com força hoje ou o quê? Então, você quer f*** com força hoje ou o quê? Eu quero hoje. Eu quero hoje. Ok. E da última vez eu não f*** com força. Você também gostaria de f*** com força? E da última vez eu não f*** a sua buceta. Você gosta de dar a buceta também? Gosto. Sim. Ok. Você pode nos dizer se um dia você gostaria de ter dois dias em casa? E um dia você gostaria de dar para dois pavos no clube, entendeu? Sim. Ah. O que é a buceta? Você vai beber um dia? E você beberia xixi um dia? Hum, não sei. Hum, não sei. Ok. Eu vou tentar te convidá-lo. Ok, bom. Eu não vou falar com você. Então, vamos para a ação. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá.